Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma resolução para um sistema de equações. Eu também vou deixar um exercício para você que quer continuar praticando. Eu fiz um vídeo e disponibilizei no meu perfil do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Um link para o vídeo no qual eu resolvo esse sistema de equações aqui vai estar disponível na descrição deste vídeo e também no comentário fixado. Agora, vamos trabalhar e resolver esse sistema de equações, isto é, vamos determinar os valores para x e y que tornam ambas essas igualdades verdadeiras. Neste vídeo, utilizarei a técnica chamada de método da adição. Veja só como ele funciona. Eu vou trabalhar para obter uma equação na qual esteja presente apenas a incógnita x. Veja só como eu vou agir. Eu percebo que aqui eu tenho 4y e aqui eu tenho 5y. Como aqui eu tenho 5, eu vou multiplicar os dois lados dessa igualdade aqui pelo oposto de 5, isto é, vou multiplicar por menos 5. Veja só com o que eu vou ficar. Menos 5 vezes 7x é igual a menos 35x. Menos 5 vezes 4y é igual a menos 20y. Agora, menos 5 vezes 19 é igual a menos 95. Sendo assim, esta equação é equivalente a esta outra bem aqui. Agora, veja só, como aqui eu tenho 4, eu vou multiplicar os dois lados dessa igualdade aqui por 4. Acompanhe. 4 vezes 6x é igual a 24x. 4 vezes 5y é igual a mais 20y. E 4 vezes 32 é igual a 128. Se você precisar, verifique. Pronto? Então, esta equação aqui é equivalente à equação anterior. De tal maneira que este novo sistema de equações é equivalente ao sistema original. Mas ele traz uma vantagem. O coeficiente de y aqui e o coeficiente de y aqui são valores opostos. Sendo assim, quando eu utilizar o método da adição, os termos em y vão se cancelar. Foi por isso que eu escolhi multiplicar os dois lados dessa equação aqui de cima por menos 5, para que aparecesse aqui menos 20y. E eu decidi multiplicar os dois lados dessa equação aqui por 4, para que bem aqui aparecesse 20y. Agora, quando eu utilizar o método da adição, esses termos em y serão cancelados. Acompanhe. A gente vai adicionar membro a membro essas equações. Quando a gente fizer isso, mais 20y cancela com menos 20y. Do lado esquerdo da igualdade, o que sobra é menos 35x, mais 24x, que resulta em menos 11x. Se você precisar, verifique. Agora, do lado direito da igualdade, menos 95 mais 128, resulta em 33. Se você precisar, verifique. Ficamos, então, com menos 11x igual a 33. Isso é o mesmo que menos 11 vezes x igual a 33. Menos 11 vezes 3 é igual a menos 33, né? Então, para que o resultado dessa multiplicação de 33 seja positivo, o valor de x deve ser igual a menos 3. Porque menos 11 vezes menos 3 é igual a 33 positivo. Menos 11 vezes menos 3 é igual a 33 positivo. Então, x é igual a menos 3. Agora que a gente já conhece o valor de x, fica muito fácil determinar o valor correspondente a y. Basta vir em qualquer uma dessas equações aqui de cima, substituir x por menos 3 e trabalhar para determinar o valor correspondente a y. Você pode escolher aquela que parece mais fácil para você. No meu caso, eu vou escolher essa equação bem aqui. Onde tem x, eu vou substituir por menos 3. Acompanhe. Inicialmente, eu tenho 6x, que eu vou escrever 6 vezes menos 3. Como ele é negativo, coloco entre parênteses. E o restante eu vou apenas repetir. Então, eu fico ainda com mais 5y e isso deve ser igual a 32. Vamos trabalhar agora com essa equação aqui para determinar o valor de y. 6 vezes menos 3 é igual a menos 18. Agora, o restante da equação eu vou só repetir. Ótimo! Para que a gente determine o valor de y, veja só a ação que eu vou realizar. Eu quero eliminar esse menos 18 aqui. Então, eu vou adicionar 18 unidades a cada um dos lados dessa equação. Do lado esquerdo, menos 18. Mais 18, cancela. E sobra só 5y. Do lado direito, 32 mais 18 é igual a 50. Muito bem! Ficamos com 5y igual a 50. Dividindo agora por 5 os dois lados da equação. Do lado esquerdo, 5y dividido por 5 é apenas y. E do lado direito, 50 dividido por 5 é igual a 10. Sendo assim, encontramos o valor para y. y é igual a 10. Agora, nós já podemos escrever o conjunto solução correspondente a esse sistema de equações. Esse conjunto solução será formado por um par ordenado. Primeiro, eu escrevo o valor correspondente a x, que no caso é menos 3. E em seguida, eu escrevo o valor correspondente a y, que no caso é 10. Então, escrevendo dessa maneira, a gente sabe que o x corresponde a menos 3 e o y corresponde a 10. Isso significa que substituindo o x aqui e aqui por menos 3 e substituindo o y aqui e aqui por 10, você vai ter duas igualdades verdadeiras. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus